Nos últimos 30 dias, a Polícia Rodoviária Federal autuou 16 vans e ônibus que transportavam passageiros de forma irregular. E isso apenas em duas rodovias BR-060 e 452, em Rio Verde. Situação que se repete em outras rodovias do Estado. Motorista é não habilitado, motorista não capacitado para o transporte de passageiros, ônibus com a documentação atrasada e até mesmo motoristas com a CNH vencida. Todas essas irregularidades não aconteceriam, pelo menos não aconteceriam em tese, em ônibus de linha normal, em linhas regulares. Goiás é o segundo Estado do Brasil em números de autuações por irregularidades no transporte de passageiros. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, diz que a maioria dos acidentes ocorridos com lotações no Brasil é relacionada ao transporte clandestino. Tem uma pesquisa que a gente já fez, que o índice de fatalidades é quatro vezes maior em acidentes que envolvem o transporte clandestino. Então a pessoa tem quatro vezes mais chances de morrer, estatisticamente, quando é um transporte clandestino. O coordenador da NTT lembra que o transporte clandestino também acontece em carros de passeios e faz um alerta. A gente sempre fala, né, você vai entrar num carro de um desconhecido que você não sabe quem é. Muitas vezes a gente já viu, infelizmente, aqui em Brasília principalmente, no entorno, e também saindo para a Goiânia, casos de estupro, casos de assédio sexual. Então, assim, é muito complicado, sem contar que a gente não sabe a jornada de trabalho desse pessoal. A PRF também chama a atenção sobre os perigos que o passageiro corre ao usar um transporte irregular. É importante que as pessoas entendam que aquele barato acaba ficando muito caro. Por quê? Quando você compra uma passagem pela metade do preço, com certeza você vai estar comprando num veículo ruim, numa empresa não cadastrada, não regularizada. E o mais importante, se acontecer qualquer dano no meio do caminho, você vai ficar a pé. Você não vai ter a certeza da continuidade da viagem.